Essa é a informação que chegou e a gente tá acompanhando toda a movimentação Correu, correu na frente, correu, correu, é tiro Juca, é tiro Juca, olha só, correu, correu na frente aqui, correu, troca de tiro Olha, recebemos a informação de homens armados, essa é a informação que chegou agora pro Alô Juca Traficantes armados, a polícia tá descendo e a gente vai acompanhar toda a movimentação Perto da 37ª Companhia Independente, a gente tá acompanhando toda a movimentação Olha, essa é a informação que chega de traficantes armados Mais cedo atiraram em um aluno soldado da polícia militar Essa é a informação que chegou pra nossa equipe E a polícia tá descendo, a gente tá acompanhando toda a movimentação Olha Uma área extremamente perigosa Mais cedo, como eu disse, meteram bala em um aluno soldado da PM Na frente, correu, 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 na frente aqui, ó Correu aqui na frente Parece que o cara correu armado aqui na frente E a gente tá acompanhando Olha Equipe do Perto A informação que chega De homens armados Essa informação que chega de homens armados E a gente vai em cima junto com a polícia E a gente vai em cima com a polícia E é ele, que vem! E a gente vai em cima com a polícia E a gente vai em cima com, a gente vai ao Olha, a gente está chegando junto com o Beto Da 37ª Companhia Independente Estávamos passando Encontramos a guarnição em alta Já estamos aqui, boa fé Olha só, olha só Tem um aqui na frente, tem um aqui na frente Tem um aqui na frente O policial mandou parar, vai ser abordado Fica aqui, irmão Olha, é uma área de difícil acesso aqui na Boa Fé Lembrando que mais cedo atiraram em um policial militar Um aluno APM, um aluno assoldado Informação de que ele foi abordado por homens armados E meteram bala No policial Essa informação que chegou E a gente está acompanhando toda a movimentação Correu, correu na frente Correu, correu É tiro, Juca É tiro, Juca Olha só, correu, correu na frente aqui Correu Troca de tiros Troca de tiros aqui com a polícia Olha só, troca de tiros agora com a polícia Essa informação que nós temos Troca de tiros agora com a polícia Polícia recebida a tiros agora Olha só, polícia recebida a tiros Segura um pouco aí, Jéssia Segura aí, segura um pouco Olha, a gente está Olha só Situação é tensa Atiraram nos policiais Policial pedindo apoio Quanto, Juca? Dois? Dois Correram dois Correram dois armados Vamos descer, vamos descer Correram dois armados Informação de que dois correram armados Olha só a dificuldade que a polícia tem Eles colocaram esse quebra-molas aqui Olha só A altura Isso aqui, quando a viatura passa em alta Fica difícil Por conta desse ferro aqui Da estrutura Justamente para dificultar o acesso Eles ficam armados no final da rua E a viatura tem que diminuir a velocidade Para entrar Para tentar localizar esses marginais Aqui na boa fé Então Até A gente pede aqui a prefeitura Para diminuir Para tentar consertar Diminuir aqui esse quebra-molas Justamente para evitar Prejuízo aos veículos E claro Facilitar O trabalho Da polícia militar A população aqui Infelizmente Vive refém Dessa criminalidade Desses marginais E dessa facção O peto está na área A gente continua acompanhando Toda a movimentação E claro Você acompanha sempre Com exclusividade Aqui no Alujuca Aqui é para você que fala Que bandido não atira em polícia Isso é diariamente em Salvador Meteram bala Na guarnição da 37ª companhia Na Santa Mônica Mas graças a Deus Os policiais não foram atingidos E essa viatura é semi-blindada Acabou salvando também A equipe do peto O outro disparo foi aqui No para-brisa Mostra aí Jessé Esses mesmos bandidos Que atiraram agora Foram os traficantes Que Alvejaram A atingiram A viatura do peto Da 37ª companhia As equipes Continuam no terreno E claro Alujuca também Sempre colado Junto com a polícia militar